O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou hoje um hospital de campanha com 300 leitos para atender as vítimas da chuva que atingiu cidades no litoral norte de São Paulo. O hospital começará a operar a partir desta quinta-feira dentro de um navio da Marinha. De acordo com o Tarcísio, o atendimento no hospital de campanha vai desafogar o sistema de saúde público local. O governador pediu ainda que os turistas que estão na região por causa do carnaval voltem para as suas cidades para aliviar a pressão sobre os serviços locais. Nesta quarta-feira, o número de mortos passou de 50 e de desaparecidos saltou para 57. Mais cedo, o governador Tarcísio de Freitas e a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, sobrevoaram a região atingida pela tragédia. Alangani, aqui nos dias, Alang, dessa abertura do hospital de campanha. E sobre esse sobrevoo, a gente acompanhou ali as imagens feitas pelo governador Tarcísio e pela ministra Marina Silva. Boa tarde, Alang. Boa tarde, Brown. Boa tarde ao pessoal que chegou agora da TV. Boa tarde, Trindade, Pavinato novamente. Muito bem, o governador Tarcísio está tendo aí uma atuação exemplar. Não tem politizado o caso, muito pelo contrário, tem sido bastante pragmático, tem sido bastante técnico, bastante racional, demonstrando também solidariedade, com uma comunicação muito boa e principalmente agindo. A transferência do gabinete dele para essa região é um gesto bastante simbólico. Agora, pelo menos, o governo federal aumentou de 1,2 milhão, que era simplesmente uma cifra ridícula diante dessa tragédia, para agora, se eu não me engano, algo em torno de 7 milhões, né, Brown? Isso. Mas ainda me parece que é pouco. E quando a gente fala em responsabilidade fiscal, não é um papo elitista aqui da Faria Lima, não. Por quê? Porque significa que um Estado mais eficiente, e a gente tem que fazer essa discussão, é mais dinheiro para essa tragédia, para lidar com essa tragédia. Quando o Estado não é eficiente, o Estado brasileiro, ele gasta muito e gasta mal. Sobra menos recursos para lidar com essa tragédia. Então, eu acho que é um bom momento para a gente fazer uma seguinte reflexão aqui na sociedade. O que a gente quer aqui, enquanto sociedade? É mais dinheiro via renúncia fiscal para o artista endinheirado, que tem uma casa do tamanho de um aeroporto ou dinheiro para infraestrutura e evitar perdas humanas, evitar toda essa tragédia humanitária, essa tragédia econômica e moradia para essas pessoas e obras de infraestrutura nessa região. Eu acho que a gente deve fazer essa discussão enquanto sociedade. Por quê? Porque existe um grande desperdício de recursos na máquina pública. tem muito dinheiro indo para onde não deve e falta dinheiro para onde precisa. Então, é cadeira lá de seis mil reais para ministro, jantares, é juros subsidiados justamente para o empresário endinheirado, é subsídio via renúncia fiscal para o artista. Quer dizer, essas pessoas precisam de todas essas benesses estatais e essa população. Acho que é muito fácil responder essa questão. Então, a responsabilidade fiscal, ao contrário do que o presidente Lula acredita, é justamente para o governo ter reserva de caixa, justamente para o governo ter dinheiro para agir numa situação de emergência e também para evitar novas catástrofes como essa. Por quê? Porque chuva vai continuar ocorrendo, é uma região tropical, mas o que é importante é que essas pessoas não vivam nas encostas, que haja uma condição mínima de moradia, que reconstrua toda essa infraestrutura do turismo, porque essas pessoas vivem do turismo. Então, o governo tem que pensar nisso. Quer dizer, a responsabilidade fiscal é, é, principalmente para a população mais pobre, que está sendo bastante atingida agora. Vamos à Brasília. José Maria Trindade, diga, Zé. Pois é, foi um momento oportuno, né? Primeiro entraram aí os governantes, Luiz Lula, o governador de São Paulo, que transferiu a sede do governo, eu achei isso de uma competência e de uma agilidade muito grande para a região. Então, agora, vem as outras medidas, né? Mas antes, Vitor, muito boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você que está aqui nos acompanhando agora, também pela TV. Olha, em situações assim, é que se testam os governantes. Esse foi o primeiro grande teste de um que não era político, né? E com fama de gestor e está passando no teste, ou seja, o, 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 exatamente o governador de São Paulo. Porque ele está agindo no local e fazendo visitas. O próprio Tarsísio relatou, né? A visita dele a hospitais e dizendo que ficou emocionado. Mas quem não emociona vendo de perto uma tragédia assim? Daí a importância de ir ao local, de presenciar a dor dessas pessoas e o que está faltando. E jogar o governo ali. Mas o que falta, o que a gente está dizendo aqui, é que falta por parte do governo federal um envolvimento maior. Olha, o Congresso Nacional decretou feriado geral, ou seja, enforcou hoje, amanhã e depois, só volta na terça-feira. Hoje houve uma reunião importante de ministros no Palácio do Planalto e o presidente Lula está ali avaliando, ali em cima da mesa, vendo o que fazer. Existem várias ações. Essa liberação de recursos, mas também a possibilidade do governo ajudar em outras frentes, inclusive no Rio Grande do Sul. Veja bem que ironia, sofrendo com a seca, né? E agora a chegada das Forças Armadas melhora e muito. É uma emergência. E as Forças Armadas são treinadas exatamente em situações de emergência. Em situações assim. O hospital de campanha, além da instalação física, transferência de treinamento, né? E de técnicas, de atender as pessoas feridas ou as pessoas que estão de alguma maneira precisando ou que estão chocadas. Enfim, é uma situação que as Forças Armadas devem e vão atuar. Está chegando lá um navio com mais de cento e cinquenta marinheiros e mais outras participações das Forças Armadas. Então, é isso que se espera. O que é preciso é criar esse tipo de cultura no Brasil. Nós, infelizmente, não aprendemos com as tragédias que já aconteceram por aqui e não foram poucas. Antes de passar, Pavinato, vamos só repetir aquele recado que já trouxemos aqui para quem está acompanhando a nossa transmissão desde o início na Panflix e no YouTube, mas que a gente reitera agora já para quem está chegando pela TV e pelo rádio, os milhares que passam a nos acompanhar agora aqui também em Os Pingos nos Is. A Cruz Vermelha de São Paulo está promovendo uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas aqui no litoral de São Paulo. Você pode fazer a sua doação via Pix. A gente vai colocar na tela para você que nos assiste o endereço, a chave Pix, que é o e-mail soschuvas arroba cruzvermelhasp.org.br. A vantagem do Pix é que não tem valor mínimo, você pode doar a quantia que quiser, quanto puder, pelo Pix soschuvas arroba cruzvermelhasp.org.br. Ou então, se você estiver aqui na cidade de São Paulo, você pode levar a sua contribuição até a sede da Cruz Vermelha, que fica no endereço Avenida Moreira Guimarães 699 aqui em São Paulo. Estão sendo recebidos itens como água, alimentos não perecíveis, roupas e colchões, tudo isso você pode levar diretamente até a sede da Cruz Vermelha, ou então você pode fazer a sua contribuição pelo Pix. Não importa o valor, o importante é a solidariedade, qualquer valor nesse momento conta, é aquele clichê, pode parecer pouco para quem doa, mas é muito para quem recebe. Essas famílias perderam tudo, foram devastadas por essa tragédia, você imagina, do dia para a noite, você perder todos os seus pertences, perder o teto, perder a própria habitação, não ter nada por perto, alimentos, que é a necessidade mais urgente, básica, então a Cruz Vermelha com o apoio do Grupo Jovem Pan faz esse trabalho e está levando até o litoral as doações, você pode contribuir também, estão aí os caminhos para que você colabore também, estamos aguardando a sua participação, contando com a sua colaboração também. Tiago Povinato, agora já na companhia de quem está nos acompanhando na TV e no rádio, boa noite, Pavi. Boa noite, Brown, Alan, Trindade, nossa audiência querida, ontem aqui nos Pingos nos diz, quando nós nos deparamos com a notícia de que o presidente ia liberar dois milhões para as vítimas da tragédia que virou uma crise humanitária no litoral norte de São Paulo, eu disse que dois milhões e a gente está falando de mais de duas mil pessoas sem casa, sem teto, sem cama, sem emprego, sem perspectiva, sem roupa, sem papel higiênico, sem nada, mais de dois mil brasileiros sem nada, eu dizia que dois milhões não cobria meia Cláudia Raia, o que é verdade, que se a gente for pensar matematicamente, financeiramente, uma Cláudia Raia vale mais do que dois milhões de vítimas da tragédia do litoral norte. O marido da Cláudia Raia ficou muito bravo com o meu comentário, muito bravo, e agora à tarde, nas redes sociais, ele fez um comentário sobre isso, que foi o seguinte, tinha que ser a jovem Clã, K-L-A-N, em referência à Ku Klux Klan dos Estados Unidos. a Ku Klux Klan é algo que mata, a Klan mata, a Jovem Pan não mata, mas quem mata é quem, na obrigação de salvar a vida de quem está com risco de morte, risco de vida, padecendo de todas as necessidades básicas, isso mata. Olha aí o tweet do, o comentário, né, do, do marido da Cláudia Raia, né? Isso mata, isso mata. E eu respondi a ele, empresário, se eu fosse beneficiário de cinco milhões, mesmo que essa, esse benefício, essa verba, esse dinheiro, venha de uma renúncia fiscal absolutamente legal, uma vez que a renúncia fiscal significa, o Estado brasileiro deixa de receber o dinheiro do pagador de imposto, que passa esse dinheiro ao artista, e portanto, não tem esse dinheiro para aplicar onde é necessário, porque o Estado considera que o patrocinador está aplicando numa área que o Estado deveria aplicar, e se o Estado não tem dinheiro suficiente para socorrer a população brasileira, eu teria vergonha e devolveria o dinheiro. se eu não devolvesse o dinheiro, eu ficava bem quieto, mas muito quieto, silencioso. Mas não, no país da falta da vergonha, o beneficiado, o privilegiado ainda está com a imprensa. Hoje passou para sete, sete milhões. Melhorou, melhorou. Bom, uma Cláudia Raia e duas mil pessoas, uma Cláudia Raia, agora nós temos sete milhões, isso quer dizer o quê? Que duas Cláudia, uma Cláudia Raia e uns quebradinhos, 1.2 Cláudia Raia, Cláudia Raia já está valendo menos na cotação, né? Duas mil pessoas é igual 1,2 Cláudia Raia. Ontem era só um, ó, já evoluímos na escala. Foi para sete, melhora, melhora, muito claro. Mas o governo não pode dizer que não tem dinheiro. Uma vez que eu olho para o governo federal e vejo que no primeiro dia de governo criou-se treze novos ministérios, de vinte e quatro foi para trinta e sete. Ah, mas Pavinato, como não pode gastar dinheiro que não foi orçado, o que que aconteceu? Eles diminuíram outros ministérios e criaram novos. está tudo certo para virar, você está fazendo tempestade no copo d'água. Estou, e vou continuar fazendo até você me explicar como é que de um ministério que tem um ministro, eu faço dois ministérios com dois ministros. Ah, não, mas aí é uma pessoa que foi, é, que subiu de cargo. Ah, está o quê? porque o salário do ministro passa de quarenta mil. Ah, não, mandaram embora outras pessoas, eu duvido muito, mas vamos imaginar que mandaram embora, mandaram embora, quem como? Porque concursado não dá para você mandar embora. Agora, driblar a lei orçamentária ainda, isso você dribla fácil, é só você acompanhar Brasília todo santo dia, você vai ter uma aula de finta a lei orçamentária e a responsabilidade fiscal. Bom, criaram treze ministérios, só isso, porque isso é a conferir, porque o ministério vai precisar de carro, vai ter serviço, vai comprar isso, vai ter a plaquinha nova, o ministro, o secretário executivo, se você colocar na ponta do lápis assim, bem espartano, é você dizer que você criou um gasto a mais no ano de um vírgula cinco bilhão. Outra coisa, reforma do palácio onde vossa majestade mora com sua esposa. quando ele foi presidente pela primeira vez, começou em 2003, foi eleito em 2002, em 2004 ele começou uma reforma. Nessa reforma foram gastos 18 milhões. Se a gente olhar a inflação de duas décadas, a reforma hoje sendo melhor, vai gastar algo em torno disso. É mais que o dobro do que foi para duas mil pessoas que perderam a casa. eles não estão preocupados com o piso rachado, com goteira no teto, com cortina arranhada. Eles não têm chão, não têm teto para dormir. Ok. Bom, se faltasse dinheiro, o governo, ele não disponibilizaria, como se comprometeu a fazer, de forma absolutamente ilegal a liberar 13 milhões para deputados novatos. Quem entrou esse ano não tem direito ao orçamento do ano passado, mas ele vai liberar por conta da votação. Não sei se eu posso dizer que é compra de voto, porque quando a pessoa que está recebendo isso não tem vergonha na cara, ela recebeu porque não tem vergonha na cara, mas não é ilegal, mas é imoral. E também, claro, se o país está precisando de dinheiro, ele não vai se comprometer como se comprometeu em janeiro, um decreto que comprometia a Lerroné a entregar um bilhão só esse ano, que é muito mais que sete milhões, dá 993 milhões a mais. Você ajudava o litoral inteiro se for fazer essa matemática do governo. E mais, se o governo está podendo fazer renúncia e abrir mão de imposto, por que que não manteve algum tipo de subsídio para gasolina? Não, porque a pessoa pode pagar mais, o nosso sistema é rodoviário, tudo corre através de combustível. Mas não, é só a renúncia fiscal da Rone, ok. Aí eu olho para o Congresso, como já falaram aqui muitas vezes, o pessoal está de carnaval, o pessoal põe lá no Twitter, ai meu coração está par, meu coração tropical está coberto de neve, angustiado com as pessoas sofrendo, e está lá sambando o carnaval. O presidente da Embratur, que é a empresa que faz assistência social para cuidar de regiões turísticas, como são as cidades do litoral norte paulista, que vão ter um prejuízo imenso, estava desfilando na mangueira. Então, e eu olho para o Congresso, que são os representantes direto do povo, eu vejo que eles estão recebendo, tem gente, o líder do PT no governo, lá no Congresso, PT, e também do outro lado, o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, eles estão embolsando o auxílio mudança, sendo que eles já são eleitos e não vão precisar se mudar. É certo embolsar 40 mil do contribuinte, se você não precisa? Ao todo, o Congresso está gastando com auxílio mudança, que é uma verba redundante, ou seja, a verba de início e fim de legislatura já contempla esses gastos, mas redundantemente eles vão receber o auxílio mudança, isso gera um impacto de 70, 70 milhões milhões para o Congresso, 10 vezes mais do que as vítimas estão recebendo. Então está tudo errado nesse país, meus queridos, está tudo errado nesse país, aos pobres nada, mas aos nossos príncipes tudo.